Vamos lá turma, bom dia né, vamos gravar algumas questões do Enem, aproveitando que o Enem é amanhã, sem no rivosismo tá, é tranquilo, o Enem é prova de resistência porque as provas são bem fáceis galera, não fáceis assim mesmo, não é complicado, não é um nível muito lá em cima, tem muita coisa de interpretação, principalmente da geografia, e aí essas duas questões aqui, é uma questão de interpretação de texto e a número dois, é uma questão de interpretação de um gráfico, então a partir do gráfico, de alguns conhecimentos geográficos você consegue responder. Na questão um, que é do Enem de 2018, ele diz assim, em Beirute, no Líbano, e aí Líbano você já lembra lá do Oriente Médio, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata, em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto de calçada ou abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla ACNUR, Autocomissionariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de... E aí galera, vocês chegaram à conclusão de qual que seja? Petraia. Petraia? Você também acha? Também. Entre quais? Entre a C ou a E. Tá, vamos lá. Uma por uma. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Alguma forma de catástrofe natural é colocada aqui no texto? Terremoto, vulcão, uma enchente? Não. Então a gente descarta A. Letra B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. O que é homogeneidade social? As pessoas vivendo numa sociedade de forma igualitária. Da mesma forma? Não. Você vê aqui pessoas, do nada você tem pessoas andando na rua, comendo no chão. Então, descarta B também. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Não tá falando nisso no texto. O que o texto tá falando? Tá falando de uma crise social de um local que tá recebendo muitos refugiados, que estão passando necessidades. E por que a galera tá saindo do seu país de origem pra ir pra lá? D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas? As pessoas estão saindo de um local para o outro, seguindo alguma liderança, principalmente religiosa? Não. E letra E. É desterritorialização forçada, é a pessoa sair do seu território, de populações afetadas por conflitos armados. A gente sabe que no Oriente Médio é uma região, e principalmente na Síria, é uma região com um grave conflito armado. visitante. Certo? Então, as pessoas que saem do seu país de origem, geralmente refugiados, eles saem porque no país de origem deles está tendo algum tipo de conflito. Certo? No caso da Síria, acontece isso. Beleza? Tem uma novela, acho que fala muito disso, aquela Orfãos da Terra, sabe? Que teve e ganhou o émei. e ela fala sobre essa crise dos refugiados que tem muitos refugiados sírios que também vêm para o Brasil e isso acontece, galera, de fato a gente vê todo o movimento de pessoas saindo do Oriente Médio saindo da África, indo principalmente para a Europa uma outra questão que a gente pode parar para falar um pouquinho e aí tem a ver com a questão número 1 para onde vão esses refugiados? a maior parte dos refugiados elas seguem para a Europa e aí é só você parar e analisar o mapa do mundo, certo? então você aqui tem a América, correto? aqui a América do Norte gente, eu vou desenhar bem porcamente só para a gente entender agora e aqui você tem a África deixa eu ver se eu pego um que está melhor e aí está tudo ruim aqui você tem a África Europa tá? chegando aqui o Oriente Médio próximo aqui então as pessoas que saem desse polo e desse polo elas tendem a ir para áreas próximas aonde elas estavam certo? então por isso que vai ser muito comum a Europa atrair esses refugiados por quê? é um continente com uma perspectiva de vida muito boa é próximo territorialmente falando o que separa a Europa da África por exemplo é só o Mar Vermelho tá? então a gente vê muita é óbvio é o mar, né galera? vê muito essa tentativa de travessia dos refugiados que acaba o quê? culminando às vezes em mortes muitos não conseguem atravessar e aí quando você atravessa ainda há uma preocupação além da travessia que é chegou nesse outro continente um continente com a língua que não é a sua com a cultura que não é a sua sem família sem amigos sem emprego sem casa sem dinheiro né? sem saber se vai poder entrar nesse país ou não então tem um e aí eu aconselho vocês antes de fazer essa prova porque são questões que com certeza vão cair essas questões dos refugiados ainda tá em alta e com certeza vai cair alguma questão sobre isso eu só me engano acho que é o que é profissão repórter que tem uma galera que gravou essa uma parte da travessia que eu peguei um grupo fazendo essa travessia de um país do Oriente Médio pra Europa beleza? alguma dúvida nessa questão? tranquilo? bem tranquilo né? pode ficar tranquilo vai dar tudo certo questão 2 também do ENEM de 2018 aí já é uma questão que pega um gráfico tá vamos entender um pouquinho esse gráfico aqui nós temos a escala temporal tá e aqui nós temos a escala de quantidade de precipitação de chuva beleza? e ela tá perguntando assim a questão a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a o que o processo de urbanização ele tá promovendo o que que ele causa? vamos lá vamos entender primeiro nós temos a vazão né o escoar a vazão da água em áreas urbanizadas e a vazão em áreas não urbanizadas ok? então ó a vazão em áreas urbanizadas você tem uma quantidade de chuva maior né? e o que? essa vazão demora menos tempo do que a vazão em áreas não urbanizadas ou ocorre de uma forma mais acelerada então vamos ver aqui as questões esse processo de urbanização ele promove o que? a redução dos volumes dos rios o que acontece na cidade gente? vamos lembrar cidade terra solo como é que é o solo da cidade? asfalto beleza isso é importante expansão do lençol freático na cidade você vai ter a expansão do lençol freático o lençol freático é aquela água que está lá no subsolo não né? diminuição do índice de chuvas na cidade bom esse gráfico não está mostrando isso inclusive o índice de chuva na cidade é maior do que na área não urbanizada retração do nível dos reservatórios diminuição do nível dos reservatórios ou é ampliação do escoamento superficial o que é o escoar galera? superficial sobre a terra está escoando essa água está indo embora beleza? é letra E essa a questão por quê? numa área não urbanizada nós vamos ter o que? uma infiltração dessa água no solo já na área urbanizada como nós temos asfalto concreto essa água não vai conseguir penetrar tão facilmente no solo por isso que muitas das vezes a gente tem enchentes lagamentos porque essa água aqui num ciclo natural ela cairia e grande parte dela seria absorvida pelo solo na área urbanizada isso demora mais a acontecer é a mesma coisa que se essa sala fosse de terra e eu jogasse uma garrafa d'água aqui eu ia precisar secar não o solo ia sugar essa água agora essa sala aqui com o piso se eu jogo um copo d'água aqui e eu voltar amanhã essa água vai estar aqui essa água só vai sair ou se tiver um calor muito extremo e evaporar se alguém vier e secar por isso que nas cidades você tem todo um encanamento os bueiros e tal mas aí a gente já pode entrar em outro problema que seria o que? quando você entope esses bueiros quando você joga lixo e aí é toda aquela questão que a gente aprende no primário entupir o bueiro vai o que? não ter algo um local para o que? escoar essa água beleza? me deu um pouquinho? conseguiu? tranquilo, né? então é mais a gente entender no caso desse gráfico o que tem por trás disso do que em si esse mesmo gráfico então se a gente para e olha área urbanizada e área não urbanizada a gente sabe que na área urbanizada você tem muito asfalto você tem muito concreto e na área não urbanizada você tem um solo mais cru então o solo vai sugar mais a água do que na área urbanizada beleza? vou deixar vocês respondendo mais duas questões e aí a gente volta a gravar pode falar retração no nível dos reservatórios a dinâmica hidráulica expressa em gráfico demonstra que o processo de uma retração do nível dos reservatórios porque normalmente esses reservatórios não vão estar localizados em áreas urbanas por exemplo aqui a gente está vivendo uma grave crise hídrica correto? período de seca aí um aluno meu me perguntou professor está chovendo para caramba aqui é aqui está chovendo mas onde deveria chover não está chovendo que é nos reservatórios entende? e aí você não tem reservatórios em áreas urbanas porque você tem que alagar uma área muito grande se você alaga uma área muito grande você não tem área urbana entende? então essa questão de retração do nível dos reservatórios não está diretamente associada à urbanização é uma área muito Tchau.